PAPO DE LUTTA 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 tanto que o favoritismo ali não está muito alto, mas o favoritismo é muito decorrência da fase, o Rafael estreou com vitória, já está vindo de vitória, tinha perdido, aí volta e ganha, cara, mas, olha, eu acho que o Vicente Luque vence a luta, o Rafael conseguiu vencer o Brian Barbarina na sua última luta, no seu último confronto, mas eu acho que, cara, é uma luta muito equilibrada, é decidido nos detalhes, mas eu acho que o Vicente Luque ganha essa luta. Aponta a câmera para o QR Code e vai lá na Batcom e faz sua fézinha aí com as dicas do Carlão. Semana passada não acertou quase tudo, hein? Foi, Carlão? Só errou o Rauninho, só errou o Rauninho. Só errou o Rauninho, está apostando no Rauninho, né?